Muito bem pessoal, está eu e o Floquinhos aqui, não é mesmo Floquinhos? A pergunta do vídeo de hoje é, vale a pena treinar natural? Vale a pena os resultados? Vale a pena essa vida? Enfim, ou vale a pena colocar um hormônio em uma quantidade baixinha, onde vou ter pouca agressão à minha saúde, e vou conseguir resultados muito melhores? Vamos falar tudo isso no vídeo de hoje, então fica comigo até o final desse vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal. Pois bem, meus alunos sempre me perguntam na assessoria esportiva, seja presencial, seja online, se vale a pena treinar natural. E normalmente eles me perguntam isso, porque assim, ah, é uma coisa mais íntima aqui, uma relação de professor e aluno, então o Leandrão vai me dar, vai me falar, vai falar direitinho, se vale a pena ou não vale. Pessoal, o meu posicionamento, eu tenho tanto numa coisa mais íntima, claro, uma relação de aluno e professor é uma coisa mais íntima, de repente eu, até porque é direcionado, então eu vou falar para aquele caso, para aquela pessoa, aqui eu falo de uma forma mais abrangente. Mas esse caso específico, de verdade, eu posso vir aqui e falar para todos vocês. O que acontece é o seguinte, se você for analisar o treinamento e as suas respostas, o aumento de massa muscular, a perda de gordura, vale a pena treinar natural, em comparação com o hormonizado? É óbvio que não, perfeito? Acabou o vídeo, calma, mas é óbvio que não. Porque quando você treina com esteroides anabolizantes, o mesmo esforço que você aplica aqui, a mesma coisa, tem um multiplicador muito maior. Então, eu me esforcei aqui, não quer dizer que é igual, a dieta e o treino, não é isso, mas eu digo o esforço que eu vou ter na dieta e no treino, se eu me esforçar igual, no caso do hormonizado, eu vou ganhar muito mais, do que no caso do natural. Então, se você for analisar isso, não vale a pena treinar natural, perfeito? Só que o treinamento não é só ganho de massa muscular, força, resistência, estética, definição. O treinamento também envolve outros fatores, incrivelmente, o treinamento também ajuda na saúde, e é engraçado que as pessoas falam isso, como se assim, ah, assim tem a saúde para falar também. É, também ajuda, também faz bem, além de tudo faz bem para a saúde, mas sem querer ser chato. Mas pessoal, a saúde é tão ou mais importante do que a estética. Pergunte para qualquer paciente acamado, à beira da morte, se ele preferia estar com o shape do Jay Cutler em 2008, ou se ele preferia estar com a saúde beleza, para viver mais 5 ou 10 anos. Obviamente, ele vai escolher o segundo. Você vai dizer, claro, porque o amor vem da carência. Então, como ele falta aquilo para ele, como falta... Não, não é verdade, porque ele também tem um shape mal quando está acamado, e ele não vai optar por estética, ele vai optar pela saúde. Isso é só uma reflexão, porque às vezes a gente não pensa sobre isso. Entre outras coisas que eu posso trazer aqui também, como por exemplo, o paciente que está acamado. Será que ele quer um carro zero quilômetro, ou quer conversar com a sua mãe mais uma semana, mas ele vai morrer amanhã? Então, talvez isso também deve mexer com você de alguma maneira. Porque essa troca de algumas coisas de saúde, por bens materiais, por bens físicos, pode não ser tão interessante quando você faz uma abrangência de análise. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando você fala de treinar natural, você tem menos resultados. Só que a parte da saúde, só o natural sabe a tranquilidade que ele tem. Ou melhor, só o hormonizado sabe a tranquilidade que o natural tem, não é mesmo? Porque o natural, ele está ali, aquilo ali é tranquilo, ele nunca foi diferente. O cara que hormonizou, quando fica natural, eu garanto para vocês. Ele olha e fala, nossa que paz, que vida tranquila, meu humor é igual todos os dias. Vou tirar um exame de sangue? Eu vou tirar, porque também não, uma vez por ano é bom? Vai lá, tira. Olha lá o exame, não tem novidade nenhuma, está sempre tudo certo, todas as taxas estão beleza. Ah, qual foi o dia que você tomou a injeção? Ah, foi um dia que eu peguei uma diarreia e fui no pronto-socorro, mas tirando isso. Não, não, não. E você? Ah, tomei quatro nas últimas dois dias. Então, quando você fala de treinar natural, se vale a pena ou não, depende da abrangência, da amplitude, do horizonte de análise. Se você fizer um horizonte minimalista, você vai falar, não, o negócio é hormônio para dentro e já era. Agora, analisa um contexto geral. Talvez treinar natural seja interessante. Então, você está dizendo, Leandro Twin, então não tomar, também não, certo? Porque eu não sou, não posso fazer esse tipo de coisa, porque na verdade, ganhar massa muscular, perder gordura, estética, é uma coisa importante. Eu me sinto bem, e se fosse hormonizar, com GH, com T, com coisa, sabe, tudo no máximo, eu seria muito mais feliz do ponto de vista estético. Qualquer um que falar que não, ou está muito em paz consigo mesmo, que melhor ainda, ou realmente não liga, realmente, enfim, ou está mentindo. E eu gostaria de ser maior. Agora, essa mão de obra que a vida do hormonizado tem, é o que você fica, tá? Qualquer um quer ter uma Ferrari, uma Land Rover, e na hora da manutenção, e na hora do IPVA? E aí, na hora da manutenção, na hora do IPVA, as pessoas já, opa, acho que não é tão interessante assim, vamos de popular mesmo. Então, é mais ou menos isso, não quer dizer que o cara é conformado com o popular. É que ele olha e fala, não, deixa quieto isso aí, acho que não vai valer a pena. Então, é o mesmo caso daqui. Quando você vai hormonizar, você tem que entender que você está trocando, não importa como você faça, saúde por resultados. É isso. Não, Leandro, mas eu vou fazer com médico, você vai trocar saúde por resultados. Não, Leandro, mas eu vou fazer com o melhor coach do mundo, você vai trocar saúde por resultados. Eu vou fazer por conta, não importa. Você sempre trocar a saúde por resultados. Então, não tem como fazer o uso seguro? Isso, esse que é o ponto. Tem como fazer o uso seguro, com boas pessoas te orientando. Só que o uso seguro não é sem colateral, é o uso seguro. Então, ah, MotoGP, Moto1000, dentro da pista, capacete, roupa, equipe de prontidão, de emergencial ali, tudo beleza. Quer dizer que é sem risco nenhum? Não. É com uma segurança controlada, mas nós temos morte, nós temos acidente, numa corrida. Mesma coisa, vai usar estalagem anabolizante, vou acompanhar, vou fazer um monte de coisa. Beleza, tranquilo. Só que, não quer dizer que você não vai sofrer nada. Quer dizer que é num ambiente que você tem mais controle, menos surpresas. Menos surpresas, mas pode acontecer sim. Então, essa é a resposta que eu deixo para os meus alunos e para todas as pessoas. Treinar natural vale a pena, se você ver todos os benefícios que você vai ter. Se você ficar preso só em estética, você vai dizer que não. Se você for hormonizar, eu não tenho nada contra, não tenho nada a favor, sou neutro. A única coisa que eu posso, é trazer o poder reflexivo para você. Pare e raciocine. Será que eu quero trocar saúde por resultados? Você tem a resposta. Leandro Twin, eu não sei responder, isso é muito difícil. É muito difícil. E se você não souber responder, tudo bem. Não use, porque você pode se arrepender. Ninguém vai se arrepender de não usar. Agora, de usar, sim. Então, segura. Tranquilo. Não tenho certeza. Deixa. O dia que eu tiver certeza para sim ou não, eu tomo a minha decisão. Se for para sim, eu vou fazer da melhor maneira possível. Outra coisa que você deve incluir nessa equação reflexiva, é pensar um pouco, se esse shape que você está buscando, ele vai realmente mudar a sua vida da forma que você vai pagar por ele. Como assim, Leandro? Veja só. Vamos pegar aqui três casos. Um advogado, um cabeleireiro, sei lá. Vamos pegar agora aqui um nutricionista, um personal trainer. Muito bem. Vamos pegar agora um fisiculturista. Essas três pessoas. Perfeito. A primeira pessoa, se ela tiver shape ou não, não vai mudar tanta coisa a vida dela. A segunda, se ela tiver o shape muito mal, é... Dá uma embaçada. O cara vai conseguir uns alunos, uns pacientes. Vai falar, vai justificar, vai conseguir ali. Mas se o cara for maior, mais forte, mais definido, vai melhor o âmbito profissional dele. O fisiculturista, ele é físico, ele é performance. Então, para ele vale tudo. Se ele subir no palco e tiver gordo, zero, nota zero. Então, você percebe que aqui a gente tem três graus de relevância. O primeiro, esteticamente falando, não vai mudar a vida dele. O segundo, tem uma influência considerável. E o terceiro é tudo. Então, a pergunta é essa. Será que eu mudar o meu shape, que não sou da área, vai ser tão bom assim? Vai acrescentar tanto na minha vida? Porque quem é da área, está em campeonato, está em evidência. Vocês estão me olhando e estão analisando o meu corpo. Porque é assim. Se eu estivesse falando num canal de moto, por exemplo, vocês nem iam olhar para isso. Porque o público que vai lá não está nem aí e tal. Então, agora aqui eu estou sendo um pouco julgado, um pouco avaliado. Tanto é que vocês fazem comentários do meu shape. Ah, que eu tenho vontade de, olha, ah, de elogiar. Muito obrigado por alguns elogios. E o fisiculturista, por outra vez, ele está ali no talo, no máximo. Então, tudo para ele é shape. Então, faça essa reflexão. Porque natural, eu garanto para você. Não importa a tua genética. Natural, quando você estiver no seu limite natural, você vai chamar a atenção, você vai estar bem. As pessoas vão admirar, vão te achar bonito em 95% dos ambientes que você tiver. Agora, quando eu vou para um campeonato de fisiculturismo, para um evento de musculação, que eu olho, eu estou no meio dos atletas. Eu olho e falo, nossa, eu preciso começar a treinar, né gente? Vou, segunda-feira eu vou começar a puxar a fé. Por quê? Porque eu estou num spot, num ambiente que tem muita gente, muito grande. Então, naquele momento, eu me sinto um pouco inferiorizado, do ponto de vista estético. E você? Quando? Se você estiver no seu limite natural, quando que você vai se sentir inferiorizado? Ah, talvez numa balada vai ter um cara maior do que você. Na academia vai ter quatro caras maior que você. de repente, andando no shopping center, você vai andar o dia inteiro e vai ver duas pessoas com cheio de melhor que você. Será que isso é tão relevante, a ponto de precisar enfiar? Talvez, ou talvez sim, para mim é importante. Como eu disse, reflexão. Pense sobre isso, perfeito? Agora, claro Leandrão, você colocou aí, meio que umas coisas, né? Ou aqui, ou lá, ou baixo, ou alto. E se eu fizesse só um ciclo? O que você acha de eu fazer só um ciclo? Pois muito bem pessoal, esse vídeo aqui, eu comentei se vale a pena fazer apenas um ciclo na vida, o que isso vai me encurtar, etc. Certo? Então fique com esse vídeo aqui.